Mas eu devo informar que Franca é uma cidade fundadora dos Jogos Abertos do Interior em 1936, em Monte Alto. E Franca teve basquete nesse período, meu pai jogava basquete. E quando eu comecei a educação física, o professor Pedroca era o professor de educação física, e ele inovou a educação física. Terminava aquela primeira fase, primeira parte da aula, ele dizia, quem quer jogar basquete? Vai pra lá. Quem quer jogar futebol? Vai pra lá. Quem quer jogar vôlei? Vai pra lá. Ele começou a implantar os clubes desportivos dentro da escola. Ali eu comecei a gostar do basquete. E só não fui pro futebol porque o presidente da Franca não quis me dar uma garantia. Então eu me dediquei muito mais ao basquetebol a partir daí. Então foi o exemplo do meu pai, o exemplo de um diretor lá, o seu Juca Vilena, dono do cartório, que também foi basqueteiro. Então Franca tem uma tradição muito grande. Aliado à tradição de Franca, ao estímulo do meu professor, o do professor Pedroca, e o Brasil bicampeão do mundo, é que eu me motivei a continuar no basquete. Ano com oписador Céline